Por que você machuca o meu coração? E dá uma explicação que eu não consigo entender Por que você machuca o meu coração? Então vem minha paixão, pois eu só quero amar você Por que eu acordei com fraldade de você Então eu resolvi fazer uma nova canção Falar do seu amor e estar machucando Você não pode ver a outra temporada quando tá chorando Tem vontade de te ver, estar do seu lado Falar do seu ouvido amor Eu tô louco apaixonado de vontade de ver Que está do seu lado, falar do seu ouvido amor E eu tô louco apaixonado Por que você machuca o meu coração? E dá uma explicação que eu não consigo entender Por que você machuca o meu coração? E salvei minha paixão, pois eu só quero amar você Por que você machuca o meu coração? E dá uma explicação que eu não consigo entender Por que você machuca o meu coração? E também minha paixão, pois eu só quero amar você E dá uma explicação que eu não consigo entender E dá uma explicação que eu não consigo entender Falar do seu ouvido amor E dá uma explicação que eu não consigo entender E dá uma explicação que eu não consigo entender E te mostrar de vontade de entender Que está do seu lado Falar do seu ouvido amor E eu tô louco apaixonado E se você machuca o meu coração? E dá uma explicação que eu não consigo entender E você machuca o meu coração? E dá uma explicação que eu não consigo entender E você machuca o meu coração? E dá uma explicação que eu não consigo entender Por que você machuca o meu coração, então vem minha paixão, ou eu só quero amar você Por que você machuca o meu coração, me dá uma explicação, eu não consigo entender Por que você machuca o meu coração, então vem minha paixão, ou eu só quero amar você Por que você machuca o meu coração, então vem minha paixão Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Cinco minutos e tantos, expressou Um abraço